Acorda, menino! Acorda, menina! A nossa aula já vai começar, minha gente! E aí, como é que vocês estão? Estão preparados para aquele nosso tudo bem, 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 bem? Vamos lá! Um, dois, três e... Tudo bem, 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 bem? Eu espero que esteja tudo muito bom, bororom, bom, bom, meus amores! Que coisa boa! Que alegria poder estar aqui mais uma vez nessa nossa videoaula, tá certo? E hoje, a aula é de língua portuguesa. Olha que bacana! Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual muito legal. Vamos falar sobre o poema. Lembram do poema? E o que é isso, professora, o poema? Gente, o poema é um gênero textual dividido entre estrofes e versos, tá certo? A gente já falou sobre isso em outras aulas. E no livro de língua portuguesa de vocês, nós vamos ler sobre esse poema. O nome do poema que nós vamos falar agora é Telefone Sem Fio. Olha que legal! Vocês já brincaram de telefone sem fio? É uma brincadeira muito divertida. Vou ler o texto pra vocês e aí vocês vão tentar fazer em casa essa brincadeira do telefone sem fio. A gente começa num círculo, numa roda. Você vai juntando aí o pessoal de casa, tá? Só o pessoal de casa. Aí vocês se sentem num círculo e aí você diz uma frase pra primeira pessoa. Pode começar por você. Você diz, por exemplo assim, o macaco comeu banana. Aí a pessoa que ouviu vai te ouvir a frase que você colocou, o macaco comeu banana. E ela vai dizer pra outra pessoa. E a pessoa que ouviu vai dizer para outra pessoa até chegar no final. E aí vocês vão descobrir se realmente a última pessoa falou a frase pra aquela primeira pessoa que começou por você. Beleza, gente? Então diz o seguinte, o texto fala o seguinte, telefone sem fio. O primeiro diz, excelente. O último entendeu, isso é leite. O primeiro disse, ana de salto alto. O último entendeu, banana no asfalto. O primeiro diz, abacadraba. Palavra mágica. O último entendeu, água pra cabra que vai de viagem. Olha aí, gente, é muito divertido. E aí vocês vão ler em casa mais uma vez essa brincadeira, né? De telefone sem fio. E vai responder as atividades que fala sobre a brincadeira. O primeiro, o poema apresentou o que você imaginava, explique, né? Na sua opinião, porque a última pessoa trocou a primeira frase. Quando você começar a brincar, você vai entender porque que a pessoa trocou, né? A primeira frase. Você vai entender. E aí diz o seguinte, na segunda questão. Faça um poema de telefone sem fio e complete os versos. Você vai criar uma frase, né? Como foi criada nesse poema. E vai fazer a brincadeira do jeito que eu expliquei anteriormente. Aí a última pessoa vai tentar descobrir qual foi a frase que você falou, tá certo? Aí aqui você vai responder como foi o desenvolvimento da sua brincadeira. O primeiro disse, você vai ter que escrever. O último entendeu o que? Você vai colocar. O primeiro disse, o último entendeu o que? O primeiro disse e o último entendeu o que, tá certo? Então você vai criar a sua frase e vai responder de acordo com a brincadeira que você fez. A professora Raquel não sabe. Só quem vai saber é você e a sua família que vai brincar com você. Tá certo, gente? Então a atividade é da página 74 e da página 73, tá certo? Brincadeira de telefone sem fio. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá joia, gente? E a nossa aula de língua portuguesa vai ficando por aqui. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse poema. Espero que vocês vão construindo outros poemas também, tá? Pode ser na brincadeira que ela ficou sem fio e pode ser outros poemas também que vocês quiserem construir junto com a família de vocês aí na casa. Tá certo, gente? Fiquem com Deus. Continuem se cuidando. E até a nossa próxima videoaula, gente! Beijo no coração! 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 Legenda Adriana Zanotto